Olha quem está chegando aqui na RedeTV, o furacão Denise Rocha. Menina, veio gravar aqui, participar dos programas da RedeTV, né? E agora eu quero saber tudo sobre carnaval, não vai me escapar não. Vamos, vamos sim, pode perguntar, que eu não fujo não. Eu estou curiosa, cada uma fofoca. Você e a Bárbara Evans, na mesma escola. Na mesma escola. Vai dar giriguidum, não vai? Olha, ela não perde uma. Então, não estamos profissional na mesma escola, mas estou lá pela escola para sambar, para fazer bonito para vocês. Independente da Bárbara estar, eu espero que ela faça um ótimo desfile e que eu faça um ótimo desfile também. Um ótimo espetáculo para todo mundo que estiver assistindo. A Denise, que é brava já, que não leva desafio para casa, que olhou para ela, o que foi? Ela está falando na... Não está falando para casa, não. Ela está falando na paz. Não, carnaval é carnaval, é período... Tome um goró lá no ensaio, o paquera de uma hora para a outra, já tem um estranhamento, né? Ah, a gente não se fala muito não. Mas... Tá bom, agora eu vou parar de... Ah, ó, Isis. Eu vou parar de pôr... Na fogueira. Se você arrependeu de ter ido para a Fazenda, agora vendo tudo assim, depois de um tempo fora, acabou. Hoje, você se arrependeu, achou bom? Que balanço você faz, Denise? Não, não me arrependo de nada que eu faço na minha vida, graças a Deus. E eu faço um balanço, sempre do lado positivo, tem um lado positivo e negativo. O lado negativo é que as pessoas, algumas pessoas que não acompanharam direto o reality, têm uma imagem que eu sou muito brava. Ok, eu sou muito geniosa, mas brava, nem tanto. Quando me dão abertura, eu sou... Eu não acho, porque eu sempre entrevistei, te achei tão de boa. É, eu brinco, brinco muito. E então, o público, após a Fazenda, pôde interagir mais comigo, os fãs. E tá vendo o meu lado mais doce também, né, mais brincalhona, que só quem está no reality show pra saber como fica o sentimento. Agora, você foi no Domingo da Gente, e a Galice, tem hora que chegou pra, tipo, falar nisso, no Domingo da Gente, tava você e a Bárbara, não tava? Foi, nós estávamos gravando e, entre o programa e outro, acabamos nos encontrando, né? Ficaram as duas no palco. Ficamos sim, mas ela e nada pra mim não faz a mínima diferença no palco ou não. Soltou, soltou! Ela tanto me cutuca, que acorda a onça. Ela consegue acordar a onça. Vocês estão vendo, né? A Galisteu chegou, deu um abraço na Bárbara, aí ela chegou em você e falou, eu tô um pouco com medo. Eu tô com medo. Eu falei, Galisteu não mexe. Não, é, nós estávamos conhecendo, eu não conhecia a Galisteu antes do programa, mas a gente já conversa numa boa, né? É aquela imagem... A impressão com o povo tem. É aquela imagem, que eu coloco, você sai da fazenda sempre de briguenta. E não, eu tô meu lado doce, animada, brincalhona, e o público tá podendo ver isso em cada programa, em cada participação que eu estou fazendo. Esse é outro lado. Sou geniosa? Muito! Mais brincalhona e doce também, esse outro lado vocês estão vendo. Vão ver na avenida, espero transmitir bastante energia pra vocês e que vocês estejam lá de olho em tudo, nos bastidores da RedeTV. Eu sei que vocês... A gente vai... Tem fama, pega mesmo!